Casado feliz, casado feliz, vem casado feliz agora Vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance Casado feliz, faz o valor dele Agora o solteiro feliz, faz o valor Agora só mais uma vez, não vem lá Solteiro feliz, faz o valor Agora vamos juntar os gols Só quem é cachaceiro faz barulho Faz o seguinte, faz o seguinte Pegue o Guanabara e desça aqui no mar Se morra, se morra, se morra A sua saudade do beijo gostoso Sempre no teu corpo do meu Na boa distância, muita saudade Se tu me ama, a rua vai me sentar E te ama, a rua vai me ver de morar Pega aí, pega aí, pega aí Pega na Bahia, vai para a Bahia Vem se juntar com o teu Deus Pega na Bahia, vai para a Bahia Pega na Bahia Zimbosa Pega na Bahia Pega na Bahia Pega na Bahia Pega na Bahia Há por causa que vai E eu gostei de sentir o teu corpo doer Mas fora de distância nós não fica saudade Se não me ama, não há vontade de se dar E não me ama, não me ama, não me ama E não me ama, não me ama, não me ama Todo mundo, todo mundo, todo mundo, vem Vem pra lá, vai bem, vem pra lá, vai bem Vem se lutar com o seu dedo Vem pra lá, vai bem, vem pra lá, vai bem Eu gostei de sentir o teu corpo do que eu também Vem pra lá, vai bem, vem pra lá, vai bem Vem se lutar com o seu dedo Vem pra lá, vai bem Vem pra lá, vai bem Vem pra lá, vai bem Eu cuido de te também Aleluia, aleluia Vem pra lá 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 Obrigado.